Comerciante reage a assalto e mata bandido em troca de tiros no Jardim Riviera, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a polícia militar, um homem ainda não identificado entrou dentro desta mercearia que fica na avenida Carlos Alberto Vanderlei pedindo dinheiro do caixa. O comerciante sacou uma arma e trocou tiros com o criminoso que morreu na hora. O comparsa dele fugiu sem levar nada. Segundo informações, essa é a terceira vez que criminosos roubam o estabelecimento só neste mês. O dono da mercearia fugiu do local, mas deve se apresentar na delegacia nas próximas horas.